Juca Paçoca manda o Touro Jorjão pra Lua Ar ar, acabei de fazer meu foguete espacial Eita, olha só como ficou bom Eita, olha só Esses dias pra trás eu tive uma ideia de fazer o foguete Ar ar Aí eu vou mandar o Touro Jorjão lá pra Lua Aí ele para de me amolar Toda vez que eu tô passando por aí Nesse sítio ali pra frente Aí o Touro Jorjão me pega Quer me pegar alguma coisa Agora ele vai ver só Vou mandar ele pra Lua E vai ver uma coisa Nunca mais o Touro Jorjão vai me amolar Aí eu tive uma ótima ideia Ar ar Eu vou dar uma descansadinha ali em casa Aí daqui a pouco eu vou pôr esse foguete no meu caminhão E vou tentar encontrar o Touro Jorjão Aí eu vou mandar ele pra Lua E vai ver só uma coisa Uma hora depois É hoje que eu mando o Touro Jorjão pra Lua Vai ver só uma coisa Eu tô cansado desse Touro Jorjão Toda vez que eu tô andando em algum lugar nessa roça ali pra frente Aí o Touro Jorjão me pega Toda vez Nossa Isso não pode continuar assim não Esse foguete é maneirinho Ele é de folha de lata Bem maneirinho Aí eu consegui pôr ele aqui no meu caminhão Ai parece que ele é pesado Mas na verdade não é tão pesado assim não Agora eu vou tentar encontrar o Touro Jorjão Bem agora eu vou mandar ele pra Lua Nunca mais ele vai me amolar Quero ver se Touro Jorjão Amolar mais outros vídeos Touro quase todo vídeo Ele me pega Sei lá E leva a minha Faz todos Aí não pode acontecer isso mais Nossa Ele não deixou em paz Touro Jorjão E aí Ali é o Touro Jorjão Nossa Encontrei ele Ele tá ali deitado Eita Vou pegar o foguete Pô lá Ali perto Aí depois Aí depois Eu vou tocar ele pra dentro Do meu foguete Tem uma parte Portinha do meu foguete Aí eu vou ali mexer com ele Aí ele sai com a estrada de mim Eu tranco aqui dentro Aí ele entra nessa portinha do foguete Aí eu levo ele lá pra Lua Tô Jorjão Babau não me pega Agora eu vou lá pra Lua Agora eu vou lá pra Lua Agora é agora Agora que ele vai ver uma coisa Touro Jorjão Pensa que é um valentão É três É dois É um fogu Uhul 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 Meu foguete deu certo Eita Olha só que da hora Eu aprendi na internet Como é que faz o foguete Muitas horas depois Vou sortar o Tô Jorjão aqui Vai ver só Aí eu vou ficar preso aqui na Lua Pra sempre Aí nunca mais Você vai me arrolar Lá na Terra Mas Tô muito esperto Agora eu já sei o que eu vou fazer Vou abrir a tampa aqui Aí o Tô Jorjão sai daqui Ei sai daí Tô Jorjão Sai daí pode sair Sai daí Faz Tô Jorjão Sai daí Sai daí Tô Jorjão Pode sair Pode sair Chegou aqui Você vai morar aqui Tô Jorjão Ah socorro Ah socorro Ah Quero Ele subiu no foguete Fai indo embora Ele tá indo embora Ah Peraí Peraí Você me deixou Você me esqueceu aqui Ei Tô Jorjão Não me lar aqui Ah Nãããããããã Fim